Essa história aconteceu nas margens do rio Amazonas. Uns dizem que é superstição, mas outros dizem que não, que tudo isso aconteceu. Como é um caso de amor, a gente não sabe bem o que é verdade e o que é fantasia. Mas quem estava lá me contou essa história sim e disse, juro que vi. Música 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 Essa história aconteceu nas margens do rio Amazonas. Uns dizem que é superstição, mas outros não. Dizem até que ela já se repetiu várias vezes. Bom, isso eu não sei. Mas quem estava lá me contou essa história sim. E disse. Juro que vi. Juro que vi. Juro que vi. Juro que vi. Juro que vi.